Vete, vamos ficar, se tiver tudo mec, tá tudo mec, tá tudo mec Vem me ver, cê não veio até... Já te bati dormindo, imagina aí tão acordado Isso é o sonho, tu vai matar dormindo Enquanto tô acordado eu vou sacando a sua cara, só sorrindo Você tem que entender, moleque, tu sabe, não tô pangono Até chorando, exala, dente, dente exalando Nem deu pra entender, aqui a rima é louca Tu pode chorar que o dente sempre exala na boca Menor, é rap, é desse jeito, é chorando que eu te ganho Mostrando o essência de todo meu peito Se quer bater de frente, faça coerência no meio da sessão Isso é a essência de peito, tu sabe, tranquilão Agora eu vou demonstrar aqui minha evolução É a essência de peito, tu sabe, é separada É batalha underground, já que é essa essência de porrada É o underground menor, não tô nem te conhecendo A sua evolução, rebolar e falar de bunda mexendo Lembra de bunda mexendo, não ocupa lá Quer rimar comigo, faça o favor de ganhar Rebolar e bunda mexendo, eu falo do que eu quiser E é isso mesmo aqui diminui tua fé Você tem que entender, que a maior situação É batalha de rua, é liberdade de expressão É liberdade de expressão menor, eu mando sem receio E é por isso que eu te mando todo meu dedo do meio Menor, você tá ligado, você é um fudido Pra ganhar de mim, um gostei, não passa de tudo Vai mandar o dedo do meio, tu sabe, rap é compromisso Eu mando o papo reto e vai te mandar mais que isso Nem deu pra entender, matei e golei Mas com certeza quando eu tiver dito não vai virar rei O PQP rimando sempre te aposenta Manda o dedo do meio, tu rebola e depois senta Aqui não proceder, se tu der 2C vai perder no PQP Não é rebola e senta, tu sabe, tu quer ibope Eu mando a dança, então pega a seda, Glock Pegou tua visão e eu tô tranquilão Você toma rajada e gostei aqui, vou dentro É rajada e falou até de outro É tiro na cabeça do 2C, como espécie de hip hop Tá se fuzendo, quer rimar comigo aqui, não tem vontade Os teus versos é de hip hop, vai se fuder Os betters hip hop, hip hop não é pra você E é isso que eu digo, ah que tu se fudeu Cê tem que entender que até a rua te mereceu É melhor tu se fudeu, se fudeu Eu já nasci pra isso, tua joelha e depois pede para adeus Pela cê tá ligado, tu só fala excremento Eu já nasci com dois, tu tá pedindo talento Eu não tô pedindo talento, tu sabe, sem peterastia Que aqui na rua, o talento aqui se cria Cê tem que entender, tu sabe, tá escroto Por isso não cresce na vida, tu quer diminuir os outros Aê menino, você é o fê dele Aqui se cria, igual as prós Eu arrasto sua cara nele Menor cê tá ligado, você não vai ganhar Por isso que eu te falo, sempre vou te amassar Você arrasta minha cara, é um compromisso Arrasta tua cara no chão, que o chão não merece isso Cê tem que entender, oi vagabundo Eu vou daqui da zona sul Não merece isso, porque a rima é lerta Eu não vou arrastar sua cara nele O chão nunca merecerá uma merda Menor cê tá ligado, você não vai ganhar Quer rimar, faça a proposta, por favor Me chamou de merda, cê tem que entender Em cima da batida, sabe, é o PPB, que é o 2T Cê me chama de merda, tu sabe essa é a parada Merda vira dupe, na base tu não vira nada Menor, 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 aí Cê tá ligado, para de história Não vira nada, porque na incêndio merda boia Menor cê tá ligado, é isso que aconteceu contigo Você é fudido, morreu na incêndio de hoje e tá vivo Demorou e vagabundo, pra mim tu é resto de aborto Já você morreu na incêndio, porque tu é um feto morto E é isso, cê tem que entender, você não entendeu Por isso que contra mim é que tu se fudeu Aí menor, sua mente sempre é iludida Não tô um feto morto, tô vivo e matando Menor cê tá ligado, meu Deus nem vai entender Mas vão botar na sessão a mais curtir Demorou, tu se enrolou, eu sou inteligente Não sei o que atrapalhou, se foi teu beijo ou teu dente É boda, vagabundo, aqui a rima é rara Só pode ter o dente, o beijo ocupa tua cara Não ocupa minha cara, esse é o convênio O que me atrapalhou foi seu nariz roubando meu oxigênio O que me atrapalhou foi seu nariz roubando meu oxigênio O que me atrapalhou do céu do caralho Nariz gosta para o espírito, não me atrapalha Cê tem que entender, moleque, tu sabe que tu é escroto Com vente desse tamanho, você rouba a comida dos outros Nem deu pra entender, na moral Eu curto o clima, até bolou a tia da cantina Falando de comida sem caô O cara é um nariz junto com o cabelo em balzinha Mas com o biflor Você tem que entender, moleque, tu sabe que é construtora Com o biflor, teu desconto em furador de cenoura Nem deu pra entender, tu sabe, tu se assume E com certeza vocês me amam com o legume Ah, tá de brincadeira O nariz do cara igual o gancho de um conto e a ré de cavadeira Meu nomeio tá ligando, vacilão Ei, qual é a 2T? Tá querendo cavar o céu? Cê tem que entender, moleque, tu sabe que essa é parada Falou de cavar, tu parece até uma raiz queimada Nem deu pra entender Parece até aquela minhoca do Mibio e homens de preto Mibio e homens de preto, na moral Esse aqui é o 2T E esse é o Pica-Pau super real Mas você é pretinho e bicudo, pega a visão Cê tem que entender que essa é a situação Eu sou o Pica-Pau, a daqui é da Itaoca A cara do moleque jubileu, tu quer pipoca? Menor, 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 menor A sua ideia sempre pra mim estará morta Cê tem o cabelinho de pouco e pouco com a orelha toda torta Aê, menor, tu tá entendendo? Ei, pulou de paraqueta, só você não sai do cara Cê tem que entender, moleque, freestyle que é surreal Olho, câmera de peixe, bota a filma geral Cê tem que entender, moleque, eu faço frio Tu quer gastar em teu base com a boca de lambarim Menor, você tá fanguando Surreal é tu rimando e tua orelha balançando Não, 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 não